Dias, agora eu sei De chileiro, de chileiro, de emoção E o chileiro, de chileiro, de amor, de emoção De carnaval, da cinza, chão de perceber Na curação perdi, você, eu não entendi Não entendi, eu sei o que é o seu favor Dias, agora eu sei, eu sei o que é o seu favor Vestei na sua imersão, do amor que você criou Passei no segundo grupo de coração Passei no segundo grupo de coração Mas eu não entendi, eu não entendi